Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Agora a resolução da prova de 2018, mais uma questão pra você. Ainda não tem o material? Tá na descrição aqui embaixo, beleza? Ativa o sininho, se inscreve no canal e roda essa vinheta! Corredores ecológicos visam mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, promovendo a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. São instituídos com base em informações como estudo sobre o deslocamento de espécies, suas áreas de vida, áreas necessárias para o suprimento de suas necessidades vitais e reprodutivas e a distribuição de suas populações. Nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetiva por quê? Fala Alfredão, fala Jéssica, e aí tudo bem com vocês? Galera, que questão maravilhosa! Ecologia é um dos assuntos mais importantes, mais cobrados nos diversos vestibulares e no Enem não podia ficar de fora. Antigamente o Enem priorizava muito a ecologia, hoje já não mais, mas sempre cai uma questão de ecologia. Note que essa questão está falando de um processo de agrupar, trazer, permitir que esses indivíduos se relacionem. Eu quero manter um ambiente favorável para que haja o contato entre diferentes espécies e principalmente o contato entre indivíduos de uma mesma espécie. Para para pensar, imagina se eu tenho uma área de uma região e outras separadas. indivíduos da mesma espécie aqui podem sofrer um processo de especiação e esse não é o objetivo. O objetivo é promover a manutenção desses indivíduos. Como é que eu faço então para promover esse contato entre esses indivíduos que são da mesma espécie, mas que estão isolados? Eu vou realizar, por exemplo, a formação do que a gente chama de corredores ecológicos. Imagina que, por exemplo, o dono de uma determinada propriedade tem uma área de mata, lá que seja, e é separado por um campo aberto de uma outra região. Os indivíduos ali localizados podem se tornar isolados. E para evitar esse isolamento, eu crio um corredor entre essas duas áreas, conectando essas duas áreas com espécies arbóreas, por exemplo, dos mesmos tipos, comuns nessas duas áreas que estão separadas. Deu para entender a parada? Qual é o objetivo disso? É justamente o que a questão quer saber. Qual é o objetivo dessa estratégia? É realizar o processo chamado de fluxo gênico. permitir que esses indivíduos cruzem entre si e gerem novos indivíduos, aumentando aí a quantidade de indivíduos e, obviamente, aumentando a variabilidade genética. Beleza isso? Tranquilo? Fique esperto, porque do Enem a gente vai arrebentar. Tamo junto, Alfredão. Valeu, Jéssica!